Seis sindicâncias vão investigar contratos de uma série de ações e devem melhorar a gestão dos serviços da Fundação de Assistência Social e Cidadania da Capital. A Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre entregou hoje o relatório da inspeção especial da FASC, depois de denúncias do Ministério Público de irregularidades em contratações da instituição. As determinações passam por questões administrativas e financeiras. Como controles unificados, estrutura jurídica própria e execução de cobranças, bem como novas regras para gestão de contratos. Os procuradores da PGM também indicaram a criação de seis sindicâncias para apurar os contratos com empresas de prestação de serviço e locação de imóveis. O prazo é de 30 dias e todos os resultados serão apresentados também à comissão de transição do prefeito eleito, Nelson Marquesan Jr. Já o processo investigado pelo Ministério Público de contratação de enfermeiros e técnicos de enfermagem para os abrigos da cidade por contrato emergencial sem concurso público desde 2012, as investigações continuam. Além do afastamento do principal servidor envolvido e apuração da responsabilização, a FASC poderá reaver os valores pagos indevidamente. Esses valores vão ser buscados na garantia do próprio contrato, porque todos os contratos preveem uma garantia, neste caso a garantia foi em dinheiro e essa garantia então agora vai ser executada para que o município se ressarce e não tenha prejuízo. A garantia era superior ao valor que deve ser ressarcido à fundação. Obrigado. Obrigado.